Sete horas e oito minutos, confirmando sete, dezoito, estamos de volta aqui com o nosso Panorama noventa e cinco, nesta manhã de quinta-feira, dia dezessete de novembro do ano dois mil e vinte e dois, né? Vamos aqui continuar falando de cultura no nosso Panorama noventa e cinco. Mandar um forte abraço aí pra o doutor Marcos Vinícius, juiz de direito lá de Curras Novos, professor do curso de direito da UFRN aqui de Caicó, é artista, homem é tudo, né? É corredor, é atleta, né? Então abraço aí pra doutor Marcos Vinícius, sempre na escuta aqui do nosso programa e mandou até algumas palavras aqui, né? Com relação ao nosso próximo entrevistado. Bom dia, Marcos Dantas, gostaria de ressaltar que a presença do professor Lourival na cidade de Caicó é um privilégio para o povo seridoense, na medida em que vem ao longo dos anos resgatando nosso orgulho de ser sertanejo e, além de tudo, forte. É mágico ver alguém não nascido aqui ter tanto amor pelo sertão. E, além de fazer diferente, o professor Lourival tem ao seu lado a professora Mônica Belotto, oferecendo para todos o melhor da dança e o grande Pedro, filho, grande artista. Viva o Nordeste e viva a arte. Você começou a entrevista com uma apresentação como essa por doutor Marcos Vinícius, dispensa qualquer comentário, né, Lourival? Bom dia. Bom dia. Eu fico até envergonhado, Marcos, assim. Bom dia a você, Marcos, ao Geraldinho, a todos os ouvintes da Rádio Rural, ao meu querido amigo e companheiro de luta pela cultura, doutor Marcos Vinícius, que teve um papel importantíssimo, tem um papel importantíssimo na Trapiá, não é, com o nosso espetáculo Condenados. Ele deu toda a assessoria para nós, para aquele espetáculo que está rodando por aí. Ao Menino Pássaro, às Peleiras de Baltasar, ele foi lá em Laginhas com a família assistir a estreia do espetáculo. Então, eu só tenho a agradecer. E agora vamos fazer um filme chamado, inspirado num livro do José Bezerra Gomes, chamado Os Brutos, não é? A partir de um edital lançado pela Vara lá de Currais Novos, não é? E a Trapiá teve o privilégio de ganhar esse edital. E a gente agora, agora em dezembro, a gente começa as filmagens do filme. Então, só agradecimento ao doutor Marcos Vinícius, que apoia de forma, não só nas palavras, mas nas ações, nos atos, não é? Em tudo aquilo que ele pode ajudar, ele está com a gente aqui da cultura. Então, muito obrigado ao doutor Marcos Vinícius. Que bom, né? E, assim, eu gosto muito de entrevistá-lo, Olival, porque você é muito sincero nas suas palavras. Quando é para elogiar, você elogia. Quando é para criticar, você critica, né? Antes de entrar aqui na nossa pauta, a principal da nossa entrevista, pegando aqui esse gancho aqui do doutor Marcos Vinícius, a gente observa que a cultura, a arte, o audiovisual, o teatro, vem crescendo bastante aqui no Ceredó, né? Para você que vive, para você que conhece outras realidades do Brasil afora, o Ceredó passa por um bom momento nesse sentido? Passa, sim. A pandemia foi muito terrível para o Brasil inteiro, né, Marcos? Para todos nós. Mas, de alguma forma, eu sempre digo que de um limão se faz uma limonada, né? E, querendo ou não, a Lealdir Blanc 1, por exemplo, ela suscitou muita produção, né? Muitos artistas aqui do Ceredó conseguiram acessar a Lealdir Blanc e começaram a produzir, começou a aparecer. Isso em todas as áreas, teatro, dança, música, literatura e etc, né? No campo do audiovisual, sem dúvida nenhuma, o Curta Caicó é um referencial não só para o Sertão, para o Nordeste e para o Ceredó, mas é para o Brasil inteiro. É um festival que, além de trazer filmes para a gente assistir, não é? Tanto presencial quanto virtualmente, também traz muitas oficinas, discussões, debates. Então, vive um bom momento, sim. E, claro, Marcos, eu gosto sempre de pensar no amanhã, né? Eu sempre digo que a gente não pode fazer projetos de curto prazo em relação à cultura, tem que ser a médio e longo prazo. Agora, com as leis aprovadas pelo Congresso Nacional, da Lealdir Blanc 2 e da Paulo Gustavo, Caicó vai receber um milhão de reais. É muito dinheiro, Marcos. Caicó nunca viu tanto dinheiro para a cultura como terá agora, não é? Inclusive, o que tudo indica, na PEC da transição do governo federal agora, essas duas leis entrarão na PEC da transição, não é? Porque o setor cultural foi um dos mais atingidos durante a pandemia, não é? Foi o primeiro que fechou, o último que voltou, não é? Então, os grupos de Caicó, os grupos coletivos e também pessoas, individualmente, pessoas físicas, têm que se organizar, não é? A prefeitura de Caicó tem que se organizar para poder receber esse recurso de um milhão de reais, não é? Então, é muito dinheiro que vem para Caicó e espero que Caicó saiba aproveitar. Digo Caicó, eu estou falando um milhão só para Caicó. Não estou falando todos os municípios que receberão. É um recurso carimbado para a cultura? É carimbado, é carimbado. Mas isso só pode ser usado com projetos. Só para um projeto. A Paulo Gustavo é 600 e poucos mil reais, mais da metade desse valor é para o audiovisual, especificamente, porque é uma lei, é um recurso que sai do fundo do audiovisual, e os outros para as outras áreas, não é? Um valor menor. Já a Aldir Blanc, 2 de 400 e poucos mil reais, ele é especificamente para todas as áreas. Então, você tem qualquer área relacionada à cultura ou da rede produtiva de cultura, ele pode ser utilizado. Então, assim, é um momento bom e é um momento de planejamento. Os grupos têm que se planejar, os coletivos têm que se planejar e, obviamente, a prefeitura de Caicó, as prefeituras do Ceridó têm que se planejar para poder receber esse recurso. É um momento bom, sim. É fácil ter esse planejamento, Lourival? Por exemplo, tem que ter alguém que entenda realmente como é que funciona o edital, como é que se faz o projeto? É, assim, a Aldir Blanc, Marcos, a primeira Aldir Blanc 1, ela era um formulário de preenchimento muito simples, sabe? Muito simples. A ideia, justamente, era, naquele momento, por conta da própria pandemia, você não dificultar, não é? Houve alguns entraves, a prefeitura de Caicó não, naquele momento a prefeitura foi muito sensível com as reivindicações dos artistas, mas, por exemplo, no Estado houve muitos problemas por conta das negativas que eram exigidas, não é? Que é também legal, mas, legal do ponto de vista legal, mas causou certos entraves, não é? Não é difícil. O que os artistas têm que fazer é o seguinte, eu prego uma coisa, sabe, Marcos, assim, a minha mãe sempre me ensinou isso, quer comprar uma boa carne, vai no açougue, quer comprar pão, vai na panificadora, vai na padaria. Não inventa querer comprar pão na borracharia. Não dá, né? Então, assim, eu aprendi muito isso na minha vida. Então, aqueles que não sabem, aqueles que não conseguem, procurem quem saiba, não fica com vergonha, não é? Nós aqui na Aldeia Blanc 1, por exemplo, Marcos, a gente ajudou muitas pessoas a fazer, não estou falando o Lorival, nós da Trapiá, o pessoal da Casa da Cultura, não é? Outros agentes culturais, outros produtores, nós ajudamos muitas pessoas a receberem aquele recurso fazendo os projetos e sem cobrar nada. Era até isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, um artista pode estar nos ouvindo agora dizer, e ouvindo o Lorival, que tem um milhão de reais para vir para Caicó para apoiar projetos culturais, mas, às vezes, esse dinheiro não chega para a escola de capoeira, para aquele grupo de dança, tem que se organizar. Ah, com certeza. Eu acho assim, o grande problema de Caicó, Marcos, eu já tenho falado isso no teu programa, um milhão de vezes, há 13 anos que eu moro em Caicó, há 13 anos eu tenho falado a mesma coisa. E, enquanto Caicó não tiver um órgão específico de cultura, como, inclusive, reza o Sistema Nacional de Cultura, a gente sempre vai ficar assim, meio perdido. Por que um órgão específico de cultura, ou seja, uma fundação de cultura, uma secretaria, qualquer coisa que o valha, ela vai mapear os artistas. Os artistas vão saber para quem procurar. Quem que eu vou procurar? A fundação de cultura, a secretaria de cultura. Hoje, a gente não tem isso. A gente tem um departamento de cultura dentro da secretaria de educação. Então, fica muito difuso, fica muito fluídico isso. Então, tendo um órgão específico, fica mais fácil para os artistas se organizarem. Então, assim, planejar significa, tem um recurso, vai vir o recurso, vai vir. Isso já não tem dúvida, vai vir. O que é que eu preciso fazer para conseguir esse recurso? Não vai diferenciar muito do edital passado. A TAP-A tem o Lorival, tem o Alexandre, tem o Custódio, tem o Manuel, não sei o quê. Tem a Mônica, tem o Arte Vida, tem gente que recebeu esses recursos. Como é que vocês conseguiram esse recurso? E a gente vai ajudar, entende? Vai dizer, olha, vamos por esse caminho. Porque a ideia, Marcos, assim, e essa lei agora vai ser melhor, eu acho, porque na primeira, o Der Blanc, acho que você podia, por exemplo, no Estado, três projetos. Cada proponente poderia ter três projetos em linhas diferentes. Agora parece que vai mudar, vai ser um só, que eu acho até muito mais democrático, sabe? Então, assim, vai ter recurso para todo mundo, sobretudo aqui em Caicó, gente. Vamos pensar de novo, um milhão de reais, sabe? É muito dinheiro. Então, assim, é se organizar, é procurar, não é? É dizer ao prefeito, a D.O. Prefeito, nós precisamos disso, nós precisamos desse recurso, que recurso seja, fique em Caicó, porque senão tem que devolver o dinheiro para o governo federal, não é? Fique em Caicó, que seja gasto aqui em Caicó, com os artistas, com o comércio, com o mototáxi, com os hotéis, com a alimentação dos restaurantes, gastar esse dinheiro aqui, efetivamente, e, obviamente, custear as produções culturais da cidade. Então, acho que tem que ser uma via de duas mãos, os produtores, artistas e a prefeitura de Caicó, porque, querendo ou não, é a prefeitura que vai ter que suscitar esse processo. Então, tem que aproveitar realmente a oportunidade, né? E não ficar só na voz de Lourival, na cobrança do município, que foi até, inclusive, compromisso e campanha do prefeito Tadeu de criar a Fundação Cultural, né? Isso, mas deixa eu aproveitar para não cometer injustiça, tu sabe muito bem que eu não, como diz, eu falo tudo o que penso, eu não tenho nenhum problema disso, mas também as coisas têm que ser colocadas de forma bastante consenciosas, não é? Eu participo hoje de uma comissão para a criação de órgãos específicos de cultura dentro da prefeitura de Caicó. Então, o prefeito Tadeu fez uma portaria, então, tem eu, tem o pessoal jurídico, da procuradoria, da administração, da Secretaria de Educação, nós temos o vereador Andinho, é o representante da Câmara de Vereadores, né? Então, nós temos um coletivo pensando a criação de órgãos específicos de cultura. Na nossa avaliação, o melhor seria uma fundação de cultura, na nossa avaliação, né? Isso ainda está sendo pensado pela própria prefeitura. O que a gente não pode esperar é porque a gente sabe que o prefeito Tadeu está propondo uma reforma administrativa, né, para o município, já é uma proposta antiga, não é, da cidade de Caicó, mas a gente não pode esperar isso, a gente precisa de um órgão, porque se não tiver o fundo de cultura, por exemplo, esses recursos que eu falei não vão ser recebidos, porque ele tem que entrar no fundo de cultura do município. Então, os municípios têm que se organizar, nem que seja por decreto, tem que abrir um fundo. E se tiver um órgão específico de cultura, vai ser aquele responsável em fazer o julgamento. Foi para a Câmara, eu acabei não acompanhando a votação, porque eu estava viajando, inclusive, não estava aqui, a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é outro avanço para Caicó, que também faz parte do Sistema Nacional de Cultura. Então, eu acho que nesses últimos... Vou dizer assim, Marcos, não querendo me afastar muito do tempo, mas nos últimos oito meses, seis meses, talvez, tenha dado um salto à Prefeitura de Caicó na discussão das políticas públicas de cultura. Precisamos avançar mais, precisamos tirar do papel a lei Arthur Ribas, que nunca foi implementada nesse município. Existe desde lá o prefeito, primeiro o Germano, o Roberto Germano, depois o Batata, deu uma reformulada na lei, a pedido dos artistas, inclusive, através de uma conferência, e a lei está lá, dormindo numa gaveta. Ainda não foi implementada, precisa implementar Arthur Ribas. Mas eu acho que, do ponto de vista, tirando Arthur Ribas, que eu acho que parou mesmo, e a gente continua cobrando, o Conselho Municipal de Cultura está avançando, esse órgão específico de cultura está avançando, e o Fundo Municipal de Cultura também precisa avançar urgentemente. Só uma dúvida, que no caso da lei Arthur Ribas, ela requer recursos próprios do município? Não, Arthur Ribas é como, nós podemos ter três leis, Geraldinho, que são semelhantes, mas em âmbitos diferentes. Ruanê, Federal, Câmara Cascudo Estadual, Arthur Ribas Municipal. Então, o que é Arthur Ribas? É a isenção fiscal. De impostos municipais. De impostos municipais. Ela tem uma porcentagem desse, não é todo, ela tem uma porcentagem desse que ela pode destinar à cultura. Então, o projeto do Artista X, abre um edital, a Prefeitura abre um edital, envia o projeto. Uma comissão, que não pode ser uma comissão de Caicó, esse é outro detalhe, Marcos, que a gente tem batalhado muito, para Caicó deixar de ter uma atuação amadora na política cultural. Nós estamos defendendo, e isso já passou dentro da Prefeitura, me parece, o procurador João Braz já me falou que está avançando, que é criar um banco de pareceristas de fora de Caicó. Porque se eu sou de Caicó, Geraldinho, e sou dessa comissão de avaliação de projetos, eu não posso enviar projetos. Como é que eu vou avaliar meu próprio projeto? Então, os artistas de Caicó não querem participar dessas comissões, porque eles ficam impedidos de enviar projetos. Então, o que se faz de mais moderno, o que é? Você criar um banco de pareceristas, de artistas e produtores de fora de Caicó, que possam julgar os projetos de Caicó. Notícia boa, em tempo real, José Wilson Ferreira, aquele abraço para ele, coloca a lei municipal que criou o Conselho de Cultura foi aprovada ontem pela Câmara. Está vendo? Obrigado, José Wilson. Nesse caso, a lei aprovando o Conselho de Cultura, significa o quê? Já seria a fundação sendo criada? Não, não, não. O Conselho é uma outra coisa, é uma outra instância. O Conselho é uma instância deliberativa e consultiva das políticas culturais do município. Então, agora, dentro do Conselho tem representação tanto do poder público, que é paritário, quanto da sociedade civil organizada. Então, o teatro vai indicar um, não lembro agora qual é a composição, a dança ou a música. É o mesmo entendimento, por exemplo, do Conselho de Saúde. Saúde, de educação, exatamente. É o mesmo... É o mesmo raciocínio. A mesma lógica. É isso aí. Mas você veja a dívida cultural que Caicó tinha com o próprio município, né? Com a cultura do município, né? Ou somente hoje é que criaram o Conselho de Cultura. Para tu ver que loucura é isso, né? E assim... Mas que bom que criaram, né? Tá bom, ótimo. Parabéns e obrigado aos vereadores que votaram a favor pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. Agora, um assunto puxa o outro. Essa questão, por exemplo, se já existe uma lei, desde a época de Roberto Germano, quantos anos? Mais de dez anos que já existe essa lei Arthur Ribas, né? Por que aquela não é implementada? Tá faltando o que, por exemplo? Vontade política. Só isso. Porque a lei já existe. Existe. Tá pronta? O que falta é o seguinte. Eu já falei isso um milhão de vezes. É o prefeito, no início do ano, né? Por exemplo, agora não dá mais tempo porque já estamos no final. Mas agora, em 2023, ele tem que ir lá, no início, ver quais foram os impostos. Porque tem na lei, inclusive, a porcentagem de impostos... Perdão. A porcentagem de arrecadação do município que pode ser destinado à cultura. No início, agora, olhando para 2022, ele vai dizer, olha, para a lei Arthur Ribas, nós vamos dispensar 100 mil reais, 200 mil reais, um real. Não importa. Ele vai ter que dizer isso. A partir do decreto do prefeito, aí sim começa o processo de abertura digital e os grupos se inscrevendo e depois o julgamento. Quando o projeto for aprovado, a prefeitura não pega assim, o projeto está aprovado e diz, olha, o prefeito pega, te dá o dinheiro. Não. O artista vai ter que ir atrás de um empresário que vai dizer assim, não, da minha empresa eu pago tanto, eu posso dispensar 5 mil, 2 mil, 3 mil para o teu projeto. Então, é um efeito cascata, sabe? Mas tudo tem que ser suscitado pelo prefeito quando ele diz, olha, vai ser... É como faz a Fátima, a governadora. Ela diz no começo do ano, vai ser 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões para a lei Câmara Cascudo. E o imposto que a empresa já pagaria ao município, ele destina para a cultura? Exatamente. Uma porcentagem, né? Não é todos, ah, eu pago no município de PTU 100 mil reais, ah, vou dar os 100 mil reais para a cultura. Não, não é. É uma porcentagem desses 100 mil reais que vai para a cultura. E essa empresa vai ter a marca dela aliada a um projeto cultural. Então, é isso que está ainda emperrado, assim, nesse processo. Então, cobrado o município para que eu possa efetivar realmente essa lei, que já existe, inclusive, aqui em Caicó. Me fala um pouco da campanha de doação de cordéis. Certo, Marcos. Em 2016, nós criamos, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Cordeoteca da UFRN Poeta de Jaumamota. Essa Cordeoteca, hoje, ela tem mais de 2 mil títulos de cordel. Inclusive, o acervo do Monsenhor Antônio Tercio, Alsonio Tercio. Alsonio, eu falei o quê? Antônio. Antônio. Alsonio Tercio foi doada à Cordeoteca. Está lá, aqueles cordéis lindos, velhinhos, do Monsenhor Tercio estão lá. Só que nós temos um problema na Universidade, sabe, Marcos? Nós não temos como adquirir cordéis por uma questão simples. A Universidade, ela precisa de um processo licitatório, né, de um pregão dentro da legalidade para comprar livros e materiais didáticos ou qualquer coisa que o valha. O cordel, por exemplo, ele não tem ISBN. ISBN é aquela inscrição de um livro, por exemplo. Os cordéis não têm. Então, você não tem como comprar via um pregão, não tem como fazer isso, né? Então, a nossa única alternativa para aumentar o nosso acervo e cuidar desse acervo e fazer com que pessoas do mundo inteiro possam ter acesso a esse acervo é a doação de cordéis, né? Então, nós começamos uma campanha essa semana, que vai até o dia 16 de dezembro, de doação de cordéis. Então, a gente está pedindo à população aquele cordel que está lá no fundo da gaveta, que está no fundo da mala, que está lá atrás de um armário, que está dentro do guarda-roupa, escondido, que ninguém está lendo, ninguém está tendo acesso. Doe para a cordeoteca, que pode ter certeza vai ser muito bem cuidado e vai servir para muitos pesquisadores. Nós estamos numa fase não só de receber esses cordéis, mas de digitalizar todos esses cordéis, porque a gente não pode mais viver apenas no mundo físico, não é? Nós precisamos do mundo virtual manter esse cordel... Para que qualquer pessoa tenha acesso aí, né? Para que qualquer pessoa tenha acesso, não é? Do mundo inteiro, a gente recebe mensagens do mundo inteiro, porque nós divulgamos muito a cordeoteca naquele momento, em 2016, e hoje temos um dos maiores acervos, olha, pelo menos deve estar entre o terceiro e o quarto acervo do Nordeste. Existem cordéis que vocês não conseguem por nunca ter acesso ainda, que vocês queriam, por exemplo, tê-la na... Há muitos, Marcos. Eu não saberia nem dizer quais, mas muita gente nos liga, por exemplo, e diz, ah, tem esse cordel aí? A gente vai procurar, não tem. Porque são cordéis muito antigos que não foram reimprimidos, sabe? Então nós temos cordéis, por exemplo, do final do século XIX, início do século XX, que a nossa cordeoteca não tem. A cordeoteca, na verdade, o espaço de cordel da WebPB, em Campina Grande, chamada Biblioteca de Obras Raras, Atila Almeida, que é a maior do mundo, são mais de 13 mil títulos de cordel lá, não é? É impressionante. Essa sim, eles têm os cordéis muito antigos. Eles têm os cordéis, olha aqui o... O homenageado está aqui. O homenageado da... A Raio do Rural, assim, a gente circula aqui, você acabou de falar aqui na cordeoteca de Jaumoto, e Jaumoto apareceu por aqui. Quer dar um pelavê aqui, Djalma, rapidinho? Bom dia aqui, homenageado aí com a cordeoteca da UFRN, né? Inclusive, homenageado mais do que justo, justíssimo, né? O nosso querido Djalmota, poeta, radialista, cantor, flamenguista, tudo que você possa imaginar, de qualidade, o Djalma... Essa é a parte ruim da vida do Djalma. Sempre tem uma parte ruim da vida de alguém, né? Djalma, e aí, como é que você vê... O professor está aqui falando justamente de uma campanha de doação de novos cordéis, né? Para a cordeoteca, né? Que leva, inclusive, o seu nome, Djalma. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Lourival, bom dia, Geraldo, e ouvintes da 95 Panorama. É uma satisfação, né? É um prazer, né? Primeiro, eu fiquei muito lisonjeado na época, porque... De homenagem em vida, viu? É, porque esse bando, né, de poetas aqui do Ceridó, do Sertão, com o Lourival aí... Então, eu fiquei muito surpreso, porque eu achava que seria realmente um poeta que já houvesse falecido, já estivesse, né, na eternidade. E, para a minha grata surpresa, né, foi exatamente eles me elegeram o nome em vida. E o Lourival, eu quero agradecer o empenho do Lourival, né, na UFRN, e criar esse espaço muito importante, o Lourival tem falado aqui para você, sobre a importância de uma cordelteca, né, de resgatar tantas histórias maravilhosas que o cordel sempre passa para a gente, e isso de longas datas, cordéis antigos. Inclusive, Marcos, eu fiz questão, né, de todo o meu acervo, eu tinha todo o meu acervo de quase 500 títulos, eu fiz toda a doação para a cordelteca da Universidade Federal do Rio do Norte. Assim fez também o Monsenhor Osônio Teste, com alguns cordéis, inclusive antiquíssimos, cordéis que é aquele que precisa de um cuidado todo especial, né, com os amigos lá da, os bolsistas lá da cordelteca, da UFRN. E, para mim, uma satisfação muito grande, né, primeiro, é ser homenageado em vida com o nome, com o patrono da cordelteca da UFRN. Tem algum cordel que você gostaria muito que tivesse lá, que não existe ainda? A gente está buscando, é a campanha que o Orival está fazendo, é para isso, para que a gente possa realmente, aqueles cordéis mais... Nós temos os tradicionais, já estão por lá, né, os mais conhecidos, Pavão Mistériojo, Cachorro dos Mortos, Dragão e Helena, enfim, são os cordéis tradicionais. Quando é que começou em Caicó a tradição do cordel? Os primeiros cordelistas, vocês têm ideia, mais ou menos? Já botei. Olha, na verdade, os primeiros cordelistas foram os folheteiros que andavam de feira em feira, né? Era aqueles que adquiriam os cordéis dos cordelistas, compravam nas editoras, principalmente em Fortaleza, no Juazeiro, Recife, né? O centro do cordel estava aí, esses foram grandes centros do cordel no passado. E esses cordéis se espalharam, né, por todo o país, por todo o Brasil, e os cantadores violeiros, os cordelistas, alguns cordelistas e alguns maleteiros ou folheteiros andavam de feira em feira nas cidades nordestinas vendendo. E isso foi ganhando uma dimensão muito grande. E em Caicó, Marcos, esses foram os primeiros que chegaram, né? Esses folheteiros que traziam suas malas, abriam, botavam aquele microfone aqui, né? Improvisavam aquele microfone aqui no pescoço, achavam aqui como o Silvio Santos fazia antigamente, e abria sua mala, recitava algum daqueles cordéis, vendia outro produto, a banha do peixe bojo, a pomara da Copaíba, eles aproveitavam para vender os produtos e vendiam também os cordéis. Esses eram os folheteiros ou os maleteiros. Esses, acredito, que foram os primeiros que chegaram. E depois, com a vinda do programa Violeiro Seridói, em 1963, aí sim, outros poetas vieram para Caicó para fazer suas cantorias na região, cantar no programa e também vendiam os seus folhetos na feira. E os próprios cantadores violeiros também, muitos deles foram e são cordelistas também, porque todo cantador violeiro pode ser cordelista. Amanhã todo cordelista é violeiro. Tem essa diferença. Então, o programa Violeiro Seridói também trouxe uma dimensão muito forte para o cordel. E em Caicó, eu não posso negar, inclusive, quando foi feita a votação para escolher o nome para a cordelteca, eu votei em Leandro Simões da Costa, que para mim foi a maior representação do cordel em Caicó. Era um senhor, daqui da Barra da Espingala, de Caicó, era pescador. É vivo ainda? Não, já falei isso há muitos anos, era pescador e escrevia os seus cordéis, principalmente quando acontecia um fato, um fato dramático, um assassinato, um acidente, ele sempre escrevia o seu cordel, ia para a gráfica, publicava, imprimia o seu cordel e ia para as feiras vender. Andava nas feiras da região do Silvidói vendendo esse cordel. Então, para mim, o personagem mais representativo foi Leandro Simões da Costa, e isso a gente não pode esquecer nunca, jamais, o que ele fez e o que ele deixou para o cordel em Caicó. Lourinho, você acha que o cordel, no caso, ele é a mais real, digamos assim, demonstração da cultura de um povo? Você acha que as pessoas conseguem, através do cordel, realmente, expressar os seus sentimentos, as suas vontades, as suas revoltas também? O cordel, quando o cordel começa, Marcos, no final do século XIX, ele estava no romanceiro europeu, então, aquelas novelas de cavalaria, o Leandro Gomes de Barros fazia muito isso, o João Martins da Taíde, Silvino Pirauá, hoje não. Hoje o cordel, ele fala de qualquer coisa, qualquer assunto, com o tempo ele foi adquirindo essa dinâmica, ele fala tanto de fatos cotidianos, quanto da política, quanto da economia, quanto do efeito climático, quanto da questão de eleição presidencial, de prefeito, de vereador, qualquer coisa é tratada pelo cordel. Claro que cada cordelista tem uma característica, tem uns que falam mais de sertão, por exemplo, o cordelista José Fernandes, aqui de Caicó, ele fala muito de sertão, a linguagem dele é mais do sertão. Tem outros que são professores, por exemplo, e utilizam o cordel como uma atividade didática em sala de aula, que nós temos isso aqui em Caicó. Então, o cordel tem uma dinâmica muito impressionante e é um gênero literário, por isso que eu não chamo de literatura de cordel, eu prefiro chamar só cordel como gênero, é um gênero literário muito adaptável, ele se adapta a cada tempo. Por isso que todas as pessoas dizem, ah, o cordel está acabando, eu preciso do cordel, nunca vai acabar. Enquanto houver poeta, enquanto houver a possibilidade de contar alguma coisa através de versos, o cordel existirá. Caicó é uma oficina de cordel, né? Exatamente, quer dizer, nós estamos agora, já falando aqui também, a gente depois ia marcar outra marca para eu anunciar aqui. O assunto puxa o outro. É, porque nós estamos dentro da cordeloteca, além dessa campanha de doação de cordéis para a cordeloteca, nós estamos com um projeto chamado Cordelistas do Seridó. Então nós estamos entrevistando os cordelistas do Seridó, certo? Fazendo um programa de 3, 5 minutos, gravando em vídeo, isso vai para o YouTube da cordeloteca, lá em dezembro, dia 13, 14, 15 de dezembro, a gente vai lançar todos. Nós temos já catalogados quase 50 cordelistas no Seridó. Só do Seridó. Só do Seridó. Só do Seridó. A gente não vai conseguir chegar a todos eles, porque alguns não respondem a nossas mensagens, etc. Vamos chegar pelo menos a uns 40, eu acho que a gente consegue chegar. Isso já é um bom número para a região, né? De cordelistas. Então, assim, é uma forma de divulgar o cordel, de falar, não só do cordel, acho que é importante falar quem produz cordel. Quem são as pessoas, os homens e as mulheres, que produzem cordel aqui na região? Quem quiser doar cordel para a cordeloteca de Jaumoto, como é que faz? Hoje, a cordeloteca está instalada na biblioteca do Seres, lá da universidade. Nós estávamos em outro espaço, agora ganhamos um espaço adequado dentro da biblioteca. Então, chegando na biblioteca, tem a recepção, logo que entra a primeira sala à direita é a cordeloteca. A cordeloteca funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h da manhã e das 14h30 às 18h30. Então, durante esse horário, na parte da manhã tem a Poliana e na parte da tarde tem Rian, que são os bolsistas hoje da cordeloteca, que vão estar lá de braços abertos, recebendo todas as doações de cordéis para o nosso acervo. Se eu tiver um cordel que já tem na cordeloteca, eu posso doar mesmo assim? Pode, com certeza. É importante até que a gente tenha duplicidade, justamente para garantir esse acervo. É preciso que tenha uma reserva técnica, que a gente chama, né? Inclusive, às vezes, a gente faz troca de cordéis. Uma cordeloteca tem um cordel que a gente não tem e nós temos uma que eles não têm. Troca-se os cordéis, para que a gente aumenta esse acervo, né? A ideia é fazer essas trocas, né? Então, sim, pode sim. E como é que eu visito a cordeloteca? A população pode visitar? Qualquer pessoa, das 7h30 da manhã às 11h, das 14h30 às 18h30, a cordeloteca está aberta para todos e todas. Lá tem, na cordeloteca, eu encontro esse exemplo lá. Quem é melhor, o homem ou a mulher? De autoria de Maria Bernadette de Oliveira e Marcos Vinícius Pereira Júnior. Eu não encontro lá na cordeloteca esse cordel. Quem mandou para cá foi o doutor Marcos Vinícius. Pode doar, né? Espero que o Marcos já tenha doado para nós, né? O doutor Marcos, se não tem, eu espero que ele faça a doação desse cordel. Eu não saberia dizer porque eu não estou com a lista dos cordéis. São muitos cordéis, eu não tenho a lista deles aqui. Diz, João, mas é difícil você aprender a fazer cordel? Não é tão fácil. Mas eu sempre digo, o começo de tudo, o poeta já nasce poeta. Não tem escola... Por exemplo, eu ensino poesia. Eu não tenho escola para não ser poeta. O poeta tem que ser poeta. Ele tem que se auto-descobrir. Tem que haver a descoberta. Marcos Danta, de repente, é poeta, mas ainda não se descobriu. Então, precisa haver o estalo, a descoberta da poesia. Agora, só é poeta quem consegue gostar de poesia. Você não é poeta odiando a poesia. Jamais. Então, você tem que gostar de poesia, você tem que aprender a ouvir poesia, a ser sensível à poesia e mergulhar nesse mundo da poesia. Por exemplo, a maioria dos cantadores repentistas, eles se descobrem como? Eles veram os outros cantando, acham que podem fazer, vai ouvir, vai sentir, tem interesse e procura fazer. E fazendo, se aprende e se descobre que é poeta. Então, essa é a descoberta. Todo poeta cordelista, por exemplo, os meus alunos, quando eles chegam na oficina, os nossos alunos, quando chegam na oficina, muitos, ah, eu não vou conseguir. Eu não sei fazer isso, eu não sei nem para onde é que vai isso. Mas quando começa a fluir, quando a coisa vai andando, e que ele começa a ouvir os outros recitando, que começa a sentir as nossas dinâmicas musicais, que nós colocamos sempre as dinâmicas musicais, aí eles começam a cair a ficha. Ah, é isso, eu também vou fazer isso. Ah, eu também faço. Ah, é metrificar, é contar os sonhos. E vai com a métrica. Ah, a rima é isso. A rima tem que ser fonética e ortográfica. Somente essas duas, só. Então, conhecendo a rima, ele começa a conhecer, e começa a ter o domínio próprio das técnicas do cordel. Porque o cordel é regrado, e super regrado. O cordel tem muito mais regra do que a própria cantoria de viola. Porque eu digo sempre que a cantoria de viola é uma filha primogênita do cordel. A cantoria nasce do cordel. Agora, interessante que para o cordel se sustentar, vocês falaram que agora há pouco o Florival falou da cordel cair, quem deu uma grande contribuição para o cordel continuar no nosso país foi a cantoria de viola. Porque os cantadores foram folheteiros e continuaram escrevendo, cantando as formas poéticas que também estão no cordel. O embolador de couco, ele é um cordel cantado ou não? É o seguinte, é um pouco diferente, mas é também a arte cordeliana. Na hora que o embolador de couco canta, por exemplo, uma modalidade em cestilhas, uma embolada lá em cestilhas ou cetilha ou em décima, ele está cantando a forma do cordel, e o cordel é cantado. Ninguém consegue ler um cordel sem cantar. O cordel é cantado, e eu sempre digo, é encantador. Você não consegue ler um cordel sem... Por quê? Porque a leitura salta dos olhos. Quando a gente está lendo um cordel bem feito, porque o Florival sabe disso, e todo pesquisador, quando você pega um cordel, que o cordel não tem métrica e não tem rima, não é cordel. Aí você não tem nem interesse em querer ler. Você para com a leitura. Então, o cordel tem que ser encantador. Ele tem que ter o ritmo, ele tem que ter a cadência, ele tem que ter a rima, para dar a dinâmica, para dar a harmonia. Então, um cordel bem feito, um cordel quando bem feito, ele salta os olhos do leitor. E o leitor, quando lê um cordel bem feito, ele quer ler outro, quer ler mais outro, mais outro, mais outro. E é por isso que o cordel está sempre em evidência, está sempre caminhando. Deixa eu só completar isso que o Dilma está falando. Por exemplo, a poesia cantada, que é do cantador, do embolador, do repentista, etc., ela necessariamente não precisa ser escrita. Então, ela é só oral. O que a cordeloteca faz, Marcos, isso é muito importante colocar, é nós trabalhamos lá com o recorte mais definido, que é o que a gente chama de poeta de bancada, ou seja, o cordelista de bancada. O que é o cordelista de bancada? É aquele que escreve. Então, nós precisamos, como pesquisadores, de algo escrito para pesquisar aquilo que está escrito. O que está no repente, o que está no improviso, acaba se perdendo, porque você não tem como, a não ser que você grave, fora isso, você não tem como registrar aquilo. Então, nós trabalhamos, efetivamente, com cordéis de bancada, aqueles que escrevem e publicam os seus cordéis. Que bom, que legal, né? E só para complementar o que o Lourival falou, por exemplo, a divisão da poesia. A divisão da poesia é dividida em dois, escrita e oral. A oralidade e a escrita. É a divisão poética. É a divisão. E aí vem, por exemplo, a oralidade. O que o Lourival falou, tem os cantadores que cantam de improviso. Eles fazem de improviso quantos e quantos versos se perdem, que os cantadores cantam e alguém escuta, memoriza alguma coisa, mas não fica registrado. E o poeta, a poesia escrita, que no caso somos nós, cordelistas de bancada, como o Lourival falou, não, nós paramos, raciocinamos, pensamos, escolhemos a forma poética, escolhemos a nossa temática, e aí vamos escrever e deixar escrito, deixar o registro. Diferente da oralidade, muitas vezes, que o cantador violeiro, os emboladores, às vezes, fazem os seus versos e se perdem no ar. Vão embora, não deixe escrito. Para fechar rapidinho, onde é que a gente encontra a sua oficina de cordel? A minha oficina de cordel, a nossa oficina de cordel, da Associação União de Sobrado, que é um conto, um canto, é o nome da oficina. Um conto, um canto. Um conto, um canto. Por que esse nome? Porque um conto é uma história. Um conto é uma história. E ao mesmo tempo, um conto é... Um conto de reais. Um conto de reais, em dinheiro. Porque o cordel é muito acessível. O cordel tem um preço acessível demais. Você compra cordel três reais. Quantos contos de reais é um cordel? Hoje, geralmente, os cordéis, o amarelo dos cordéis é três reais, cinco reais. É uma coisa mínima. Você anda, por exemplo, quando você viaja para o Juazeiro do Norte, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Natal, sempre tem alguém vendendo cordel. O Lorival mesmo sabe disso. O Lorival, para onde anda, ele compra cordel. Ele é aviciado para o cordel. Não tem cordel, ele está comprando a bocanha no cordel. E você chega... Conta um cordel. É dois por cinco. É muito acessível. Então, por isso que é um conto, porque é barato. E um canto, porque o cordel é cantado. Então, é a nossa fina. E funciona esse ano, em função da Casa de Cultura, está fechada, com reforma, reforma paralisada. Infelizmente, passou esse ano todo, né? Veio pandemia. Depois, agora, reforma. A reforma parou. Está para voltar agora. Então, nós estamos funcionando na Escola Profissional Professora Júlia Medeiros. E vai até a primeira quinzena de dezembro. Até a primeira quinzena de dezembro, nós já estamos concluindo a oficina de cordel, décima terceira edição da Associação Cultural Nantes. Já pode formar turma no próximo ano, quem tiver interesse? Próximo ano, já. Próximo ano, a gente já começa. Eu quero começar já no primeiro semestre, pós-carnaval. Eu já quero ver, esperar que essa pandemia não venha, que essa molesta não venha. e que a gente possa ter aí, realmente, 2023, um ano, para a gente fazer duas oficinas. Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre também. Já na Casa de Cultura Popular de Caicó, nós esperamos. Já funcionamos no Centro Cultural, com a nossa oficina. Também está fechado, interditado. E estamos na Escola Profissional Professora Júlia Medeiros. O Djalmo usou uma palavra, essa molesta, né? Quer dizer, você também encontra isso palavreado no cordel, né? Muito, muito, mas imagina. A nossa linguagem é essa. É só o que tem a linguagem popular no cordel, né? Abraçar aqui mais uma vez aqui, o doutor Marcos Vinícius colocou Feliz em saber desse lindo projeto, já sei para onde farei doações de cordéis. Olha só que coisa boa. Então, o Cordelteca de Jalmoto está aí de portas abertas para receber as doações, também as pessoas que queiram conhecer um pouco mais do seu acervo, né, professor? Só para fechar aqui a nossa entrevista, né? Outro assunto aqui também é que, novamente, né, vocês foram indicados ao troféu Cultura RN 2022 com o espetáculo Menino Pássaro. Quem quiser votar, já pode votar em vocês? Opa, vota à vontade. Nós queremos bicampeonato, viu, Marcos? Ano passado a gente ganhou esse troféu. Para quem não conhece, é um troféu das maiores produções de todas as áreas da cultura do Rio Grande do Norte, não é? Ano passado nós ganhamos com o Chico Jararaca e o Alexandre Muniz ganhou com o melhor ator do Estado, ano passado, e esse ano tivemos a grata satisfação e alegria de ser indicado com o Menino Pássaro, junto com outros espetáculos, todos de Natal, o único do interior é o Menino Pássaro, todos outros são de Natal, com teatro e dança junto. Então, quem quiser votar em nós, por favor, vamos trazer esse prêmio de novo aqui para o Sertão, para Caicó. Se você for lá no Instagram da Trapiácia Teatral, procurar Trapiácia Teatral, no link da Bill, você clica ali e já entra direto no local de votação. É um voto por pessoa, tem que colocar lá o nome, o local, a cidade onde vive, o CPF, e vota lá. Tem várias categorias, a gente está concorrendo na categoria Melhor Espetáculo Cênico, Menino Pássaro, vamos trazer pra Caicó. Eu assisti lá em Jardim do Cerdó, Sala Noite Fantástica, o espetáculo, e até cobrinquei aqui com o Lourival que o Alexandre Muniz e o Emmanuel Bonequeiro dispensam comentário, dois artistas maravilhosos, e você fica preso do começo ao fim, realmente, ao espetáculo. Tem alguma prisão para apresentar aqui em Caicó? Por enquanto não, Marcos. Agora já estamos finalizando o projeto Trapiácemente, que é aquele projeto que a gente teve em várias cidades agora. Ainda tem mais um espetáculo em Equador para a gente fazer agora no dia 24, se eu não me copo, junto com o jogo do Brasil. Então, nós estamos já na fase agora de planejamento, dia 27 a gente tem uma reunião de avaliação do projeto. Então, esse ano, acho que agora, Menino Pássaro, vai ser muito difícil de apresentar. Vai ter uma apresentação do Condenados e Nos Outras, que são dois espetáculos da associação, em dezembro. Mas eu acho que o Menino Pássaro, esse ano, acho que eu não sei se tem mais alguma apresentação, acho que não. Ok, então. Obrigado pela sua participação. Cultura é tão bom que a gente nem vê passar o tempo, né? Está aqui, já conversando aqui, faltou só um cafezinho com bolacha de creme crack para oferecer aqui para os nossos convidados. E, Lijão, obrigado pela sua participação, algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigado, Marcos, obrigado. Faltou uma coxinha para o Orival. Ele gosta de coxinha? Meu Deus do céu. Os meus médicos me proibiram de tudo. Eu disse, duas coisas e vocês não podem proibir nunca. Próxima entrevista, a gente vai providenciar aqui. Café e coxinha. Café e coxinha, vocês não me proibem nunca. E suco de goiaba. Ah, e o da vodouro ainda. E, Lijão, algo mais acrescentar, amigo? Obrigado, Marcos. Não, eu só quero agradecer o espaço, né? Você está dando para que a gente possa divulgar, né? O cordel, divulgar a nossa cordelteca. Isso é muito importante. Gente, vamos nos fundos das malas. Conversa com seus avós. De repente, está aqueles cordéis envenecidos no fundo dos malões. E vamos trazer esses cordéis para mostrar. Porque, senão, as traças vão comer. E na cordelteca, não. Serão bem guardados, bem conservados e mostrados para a posteridade. Professor Lurival, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Marcos. Obrigado, Geraldinho. Obrigado, Djalma. Então, doação de cordéis na cordelteca da UFRN Poeta Djalma Mota. Lá na biblioteca do Seres, na Universidade, aqui em Caicó. Das sete e meia às onze da manhã. Das quatorze e trinta às dezoito e trinta. Estamos recebendo todos os cordéis de qualquer idade, de qualquer formato. Todo mundo que tenha, como Djalma disse, guardado lá em casa. Por favor, doe, porque pode ter certeza vai servir para muito, 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 muito mais pessoas. Que legal, gente. Sete horas e cinquenta e nove minutos. A gente volta já já com mais informações.